Fala pessoal, Léo Pereira, vou passar hoje um indicador que pode ser usado tanto para operar opções binárias como forex, curta o vídeo, me ajude na divulgação do canal, esse indicador eu vou te passar gratuitamente, é só você me chamar no telegram ou no whatsapp que eu te passo, mas curta o vídeo primeiramente, certo? Esse é um indicador pago, vou te passar gratuitamente, o preço é uma curtida aí no vídeo, eu apoio o nosso canal, beleza? Então pessoal, ele dá para ser usado opções binárias? Dá, certo? Sempre que ele sinalizar as regiões de suporte e resistência, isso? E forex? Também. Agora, tem pessoas que gostam de operar no M1, no M5, aí vai de cada um, não tem fórmula do sucesso, né? Cada um se adapta melhor aí, isso? Agora, tanto forex como opções binárias, existe uma disciplina muito grande, um psicológico muito forte, certo? E você não pode ter ganância, senão você perde mesmo, certo? O mercado é fácil? Não. Quem falou que é fácil está te contando mentira, é muito difícil, exige muita, muita dedicação, certo? Mas, não tem coisa melhor do que você ser trader, ficar operando no mercado, eu pessoalmente acho. Agora, é fácil? Não. Quem vendeu essa ideia que é fácil, está contando mentira, seja com robô, seja manual. Não é fácil, porque o mercado, ele é super agressivo, como se fosse um boi bravo, você está em cima ali, uma hora ele vai te derrubar, é assim, aí você tem que ir gerenciando isso, né? Tem que ir gerenciando isso aí. Então pessoal, pessoal, eu sempre digo, forex, opções binárias, é um capital perdido. Se você, eu vejo que as pessoas, ah, eu tenho 5 mil, dá para entrar no forex? Dá, meu amigo. Mas você está disposto, você está disposto a perder os 5 mil? Ah, não, eu vou perder. Não, meu irmão, não estou falando que você vai perder, você pode perder. Então, pega os 5 mil, coloca numa conta 100, vai dar grana demais para você operar, e dá para você treinar muito. Abra uma conta centavos, opere em conta centavos. Ah, não, eu tenho 5 mil, eu tenho 3 mil, isso aí eu não estou perdendo, não tenho problema. Ah, aí, tudo bem. Fora isso, meu amigo, não coloque na conta standard. Então, pessoal, como é que funciona a entrada desse indicador? Eu tenho aqui as bandas de Bollinger, que as bandas de Bollinger, por si só, me sinaliza boas entradas, tanto para opções binárias como no forex. Isso? Mas eu vou colocar aqui no forex, ó. Vamos colocar que eu escolha um time melhorzinho aqui, H1. Então, eu estou no EURUSD, ele está derretendo, né? Olha aqui, derretendo com força, mas a tendência ainda continua em quê? Continua diária, olha, ele está fazendo um pullback para continuar subindo, que maravilha, né? Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Já que eu estou dando uma tendência de alta, eu vou esperar um pullback. Olha aqui, acabou de dar o solzinho, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Por quê? Ele só apareceu o solzinho aqui embaixo, meu amigo. Então, é muito top mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou comprar no solzinho, certo? Sempre no solzinho. O time, você vai escolher. Olha o M30 também, dando aqui um solzinho aqui. Eu vou até fazer uma entrada manual aqui, né? Está muito top aqui. Então, sempre eu vou fazer isso, correto? Vou fazer sempre as entradas quando aparecer o solzinho. Demora? Pode demorar, mas você trade é isso aí, você fica igual pescando lá, tem que ter paciência. Eu fico 12 horas no computador. E é assim, oportunidade vem e vai. Tem hora que nem vem. Você fica um dia inteiro e você não vê oportunidade. Problema das pessoas que ficam com ansiedade terrível, achando que é uma fábrica de dinheiro, que é ganhar dinheiro e vamos ganhar dinheiro. Não, meu amigo, não tem jeito. Enquanto se você operar para ganhar dinheiro, você vai só perder. Opere para ter um bom resultado. O dinheiro é consequência, certo? Seja com robô, seja manual. Opere numa boa para você entender como é que funciona. Opere para você operar bem. Aí o resultado vem. Ah, não. Vou operar porque eu quero lucrar. Aí, meu amigo, já começou errado. Isso é mini índice, é forx, é ações. Então, o pessoal está aí, né? Olha que maravilha. Eu gosto muito, assim, de olhar, por exemplo, no M15. Opa, deu uma entrada. Primeiro, ó. Deu um. Então, eu já descobri a tendência principal. Tendência de alta. Aí, eu gosto de olhar altos times. Vamos ver como é que está aqui, né? H4. Olha, o M15. Olha, que maravilha. É uma entrada para mim muito boa. Por quê? Eu estou entrando em favor da tendência principal e ele já deu uma recuada gigantesca. Olha o tanto que ele desceu. Vamos colocar aqui que ele estava subindo e chegou nesse ponto aqui, ó. Mais de mil pontos. 1.600 pontos. Então, posso entrar comprado tranquilamente aqui a favor da tendência. Ah, eu quero usar no M5. Ah, meu amigo, você pode usar ele no time que você quiser. Só que treine bastante. Coloque numa conta demo, né? Mas, solzinho vermelho, venda. Solzinho branco, compra. Correto? Sempre dessa forma. Olha, compra. No opções binárias, mesma coisa. Eu estou aqui no M5. Ele sinalizou, eu não vou procurar venda. Eu vou procurar compra. Isso. Poderia fazer até um martingueio aqui, já que se ele, né? Se ele moveu mais um pouco. Isso é o fora aí. Mas, martingueio é perigosíssimo, né? Opções binárias é uma coisa maluca. Certo, pessoal? Então, um indicador muito bom. Dá para operar no Forex tranquilamente, com entradas bem moderadas a favor da tendência e lucrar bastante aí. Ah, eu quero entrar na bolinha amarela. Também pode entrar, né? Tem vários sinais de entrada que ele vai dando com o tempo. Mas, a chave mesmo é o solzinho branco, o solzinho vermelho. Beleza, pessoal? Curta o nosso vídeo. Qualquer dúvida, é só me chamar. Abra uma conta com a gente, corretora parceira aí. Tem o nosso copy também, que está indo muito bem. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 O que é isso?